Major de Móveis, estamos aqui discutindo sobre a LGTB e o muito trabalho que tem que ser feito. Como é que isso combina com a tarefa já de proteção de redes, o CETI? Isso muda a maneira como vocês lidam com a proteção da informação? Bom, o tema é bastante desafiador, mas na verdade é mais um tópico com o qual estamos lidando. O que eu posso exemplificar, o incidente, o vazamento de dados, ele cada vez mais é utilizado por aqueles que gostam de trabalhar com essa parte ilícita. E como nós temos a função de coordenar, apoiar e também orientar as outras equipes de tratamento de incidentes de governo, então também é lógico que precisamos nos atualizar. Esse evento pelo qual estamos passando, ele é bastante importante porque ele nos traz uma ótica do que aconteceu com a GDPR, desde 25 de maio do ano passado, e a expectativa que a gente tem com a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas é o que eu estava dizendo, é mais um ponto que nós temos que nos preocupar e é por isso que estamos participando, é por isso que nós estamos nos atualizando, visando esse apoio. Que análise o senhor faz de como é que nós estamos hoje, o Brasil e especialmente o Estado brasileiro, em proteção de redes? A questão de proteção de sistemas e de redes, ela é bastante importante, visando o apoio à própria sociedade. O Departamento de Segurança da Informação está editando para, em breve, publicar a sua estratégia nacional de segurança da informação, com seus respectivos planos, entre eles o Plano Nacional de Tratamento e Resposta a Incidências Cibernéticas. Então, há uma junção, é resultado de um grupo de trabalho, participação de vários representantes, vários atores, e que ainda também vai ser submetido à sociedade. Então, é um trabalho que precisa ser feito, nós passamos por várias situações, eu sempre dou o exemplo da Política Nacional de Trânsito, por exemplo, que a gente viveu um momento que era, pode-se dizer, até bizarro em determinada época, e hoje, em relação à segurança digital, a gente também está partindo para uma adaptação, para uma melhor atenção a esse tema.